Vamos nessa minha gente! Sem alguém que estamos ajudando na bandeira E só um vencedor pode vestir sua natura de ouro Que coisa linda! Sem esse corrido, então sem nosso universo perder Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu desmolo Solta a sua esquerda que vem alto! E a sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda E aqui no meio, no palo, tem um velho estranhar Suenço nas estrelas, ouvindo o reto, o anu do ar Seja, de um, chum! E a sua esquerda, a sua esquerda, a sua esquerda Cheja o nosso próprio guerreiro Carvalheiros que eu te adoro 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 São quatro cavaleiros, combatendo sempre as forças no mares E os dois sonhos nessa dor, eles morrem sem vencer E são matos nas estrelas, eles são os catadeiros do astral E é a cancela, pois que a luta vai começar E é que o vento vai bater, o vento vai ganhar Se o vento não se espera, o vento entra no mar como o ar Pega azul, ajuda o seu cavaleiro Chega na praia os terreiros, os cavaleiros do seu dia Pega azul, ajuda o seu cavaleiro Contra o vento é seu cavaleiro, os cavaleiros do seu dia Pega azul, ajuda o seu cavaleiro Chega na praia os terreiros, os cavaleiros do seu dia Pega azul, ajuda o seu cavaleiro Que amedreceram os cavaleiros, os cavaleiros do seu dia Quarta-feira, eles ganham os cavaleiros do seu dia Que amedreceram os cavaleiros do seu cavaleiro